Fala, pessoal! Tô chegando, tô chegando com informações importantes do Internacional, muita coisa importante, coisa importante de agora à noite, inclusive. A informação que vem de São Paulo é que o Santos cobriu a proposta que o Inter tinha feito e que valia até hoje pelo Yuri Alberto. O Santos cobriu os 10 milhões de reais que o Inter barra sonda estariam pagando. E aí, não vem mais? Não, não é bem assim. Eu vou explicar pra vocês. O Santos fez isso pra complicar. O Santos ficou magoadíssimo, fez isso pra complicar. Óbvio que se o Yuri chegar agora e disser, tá bem, eu vou ficar no Santos, então, o Santos tem que pagar, né? Se comprometeu com isso. Cobriu a proposta. O Santos sabe que o Yuri não quer mais jogar lá. O Santos sabe que o Yuri tá com a cabeça no Inter. O Yuri já veio pro Internacional, já viu casa, já sabe onde vai morar, tudo isso. O Santos fez isso porque, cobrindo a proposta, o Internacional, para ter o Yuri, teria que ressarcir o Santos. E não é barato. E não é barato. Acho que pode-se chegar a um acordo. Acho que pode-se chegar a um senso comum por conta da vontade do jogador. Agora, o Inter não vai desembolsar mais do que aquilo que acordou com o Sonda em desembolsar, que é os 10 milhões de reais. De que forma vai acontecer esse acordo? Eu não sei. O fato é que efetivamente complicou. O Santos resolveu melar o negócio. O Santos resolveu melar o negócio. Deu um passo importante pra isso. Não definitivo. Repito, tem a vontade do jogador. Ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum, né? O Santos cobre a proposta para renovar o contrato com o Yuri. O contrato do Yuri está encerrando hoje. Encerrou o contrato. O Santos está cobrindo a proposta do Internacional. E aí, o Santos, cobrindo a proposta do Internacional, ele, em tese, teria a preferência para a renovação. E é aí que entra a possibilidade de ele exigir que seja ressarcido. Vocês entenderam? O fato é que surgiu um embrólio aí. Surgiu um embrólio aí. Não é mais assim. O cara está chegando semana que vem, vai fardar, assinar o contrato e jogar. Não. Vamos ver o que vai acontecer. Nós temos que ver o que vai acontecer a partir de agora. Eu tenho outras informações importantes de bastidores pra vocês. Nós temos um jogo domingo, às quatro horas da tarde, contra o Esportivo no Estádio Beira Rio. TV aberta. Fique em casa. Não dê brecha. O prefeito disse que é um teste nesse final de semana. Se aparecer imagem de Colorado na rua, Colorado em bar, Colorado isso e aquilo, vai dar M segunda-feira e vão ver. Quer dizer, segunda-feira não vão ver tal futebol porque não iam deixar o Grêmio jogar em outro lugar. O Grenal, se tiver Grenal, do que na arena. Nós sabemos. Aliás, eu fiz um imenso desabafo sobre isso no meu último vídeo aqui. Vai lá. Depois de ver esse vídeo, vai lá. Mas eu quero trazer duas informações importantes de bastidores pra vocês. A primeira. As duas sobre o CUD. O CUD tem... Eu estou trazendo informações pra vocês de fontes absolutamente seguras. De pessoas importantes. E o que eu estou trazendo pra vocês é certeiro. Pode não se confirmar na sequência pelo andamento das coisas, mas o pensamento hoje é esse. O CUD tem um projeto de titularidade para o Prachetes. Não é de utilização. É de titularidade. O CUD pensa no Prachetes como titular. E o CUD acha que ele ainda não está pronto. O CUD está trabalhando pra isso. Trabalhando pra preparar o Prachetes. Quando o Prachetes aparecer, ele vai aparecer pra jogar no time titular. Isso é uma informação que eu estou trazendo pra vocês que me deixou muito feliz. Porque eu consegui essas informações justamente porque eu fui atrás, né? Sobre o aproveitamento dos jovens. Que eu estou cobrando bastante. Eu quero que aconteça. Eu quero que aconteça. Segundo ponto. Também envolvendo o CUD. Existe uma... O CUD nos últimos dias, ele foi insuflado de uma maneira muito forte por todo o contexto em torno do Internacional. Envolvendo dirigentes, conselheiros, tudo. Um trabalho muito forte que foi feito com o CUD. Não que ele não saiba disso. Mas se ele sabia agora, ele sublinhou isso. De que ele precisa vencer Grenal. Ele precisa mudar o ciclo do futebol gaúcho. Nós temos ciclos aqui, né? Vocês sabem disso. Sabe como é que funciona o futebol gaúcho. Em 2003, o Inter ganhou de virada do Grêmio no Olímpico com o Muricy Ramalho, com o Cleiton Xavier, Nilmar... Não, o Nilmar até não jogou esse Grenal. Daniel Carvalho, Vinícius. E ali virou um ciclo. Que só acabou de o Inter tendo total supremacia em Grenal. Só acabou naquele fatídico jogo do 5x0 lá na arena. Ali mudou o ciclo. Ali o Grêmio passou a ter predominância. É hora do ciclo mudar de novo. E o Kudê foi insuflado por todos de que ele tem a responsabilidade, antes de qualquer coisa, de mudar esse ciclo. E se ele não for protagonista disso, ele não vai ficar na história do Internacional. Ele precisa mudar esse ciclo. E o Internacional voltar à normalidade, que é o Inter vencendo mais Grenal do que o Grêmio. Tá bom, gente? São as informações importantes desta sexta-feira à noite.